Por tantas vezes te procurei Mas eu errei em te encontrar Mesmo assim eu quis tentar Mas toda vez que eu te chamei Você distante não pude estar Não quero mais sonhar Você provoca e foge do amor Não olhe pra trás Me deixe a partir Eu quero ir Pra onde for Pra não sofrer de amor Eu não vou mais chorar Nem vou acreditar no amor Não pude contar com você E não tive medo de arriscar Amor, valeu Deixa pra lá Eu não sei jogar pra perder Sem você não posso ganhar Viver assim Pra mim não dá E não tive medo de arriscar Você provoca e foge do amor Não olhe pra trás, me deixe a partir, eu quero ir pra onde for, pra não sofrer de amor, eu não vou mais chorar, nem vou acreditar no amor. E não tive medo de arriscar, amor, deixa, sem jogar pra perder, sem você não posso ganhar, viver assim, pra mim não dá. E não tive medo de arriscar, amor, deixa pra, eu não sei jogar pra perder, sem você não posso ganhar. Viver assim, pra mim não dá.